Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, excelente dia pra você. Aqui você está agora no programa Batata Frita, episódio número 24. Aqui eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer pra se destravar e montar o seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, colocar sua batataria profissional e começar a ganhar dinheiro com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Auré e o tema de hoje é equipamento ou curso? Qual deve ser minha prioridade? Bom, talvez essa seja uma das dúvidas, talvez a segunda ou a terceira dúvida mais cruel na cabeça de um batateiro quando ele está começando ou na cabeça de qualquer outra pessoa que deseja empreender, que deseja montar o próprio negócio e começar as atividades empresariais na vida dele ali, sendo ele o responsável por tudo, sendo ele quem é o dirigente de tudo isso aí, ele que vai dirigir esse caminhão, esse ônibus aí na descida da ladeira. Então ele precisa ter uma clareza no que fazer. E às vezes a gente começa de alguma forma um pouco mais simples e isso nos faz ter que tomar algumas decisões, entendendo o que é a maior ou a melhor prioridade pra esse momento. Ou eu invisto meu dinheiro em maquinário, ou eu invisto meu dinheiro em treinamento pra aprender a fazer alguma coisa de forma correta e não perder meu dinheiro, meu tempo e tudo mais. Então olha só, eu vou usar algumas analogias pra que você entenda isso de forma mais clara. Agora sim, de qualquer uma das formas, eu acredito que essa... Essa foi uma pergunta que um aluno fez pra mim, não é nem um aluno, um batateiro fez pra mim. Ele falou, Rafa, equipamento ou curso, meu dinheiro só dá pra investir em um dos dois hoje. Qual que seria a melhor coisa eu fazer? Eu invisto já direto nos maquinários, mesmo não sabendo como fazer, ou talvez sabendo o que fazer, mas não tá ficando tão bom assim. Qual que seria o melhor caminho? Investir no maquinário ou investir em um treinamento pra aprender esse negócio primeiro, pra ter essa inteligência pra depois fazer o negócio acontecer. Então olha só, eu vou mostrar pra vocês várias formas de você conseguir encaixar isso na sua vida. Eu acredito que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de fazer as coisas acontecerem, mas eu vou te mostrar o que... Pô, no YouTube aqui tá foda esse negócio, não funciona, galera. Pessoal que tá no YouTube, hein? Pessoal que tá no YouTube. Deixa eu tentar só uma coisa aqui. É, Vitória, eu deixei aqui ligado no YouTube. Deixa eu ver, teste, cadê? Pera aí, pessoal. YouTube, teste, teste. Vamos lá. Teste, YouTube. Pessoal que tá no YouTube, me avisa que se já deu uma melhorada aí, se vocês já conseguem me ouvir direitinho, tá tudo certo, tá bom? Mas olha só, eu vou fazer uma analogia pra você, pra você entender o que seria mais viável. E você entende isso dentro do seu momento, tá bom? Eu não vou dar uma resposta pra vocês aqui que vai ser, ah, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. Não, eu vou te mostrar como é que é a mentalidade de um empreendedor, de uma pessoa que empreende, e ainda mais a pessoa que quer ter resultados. E na minha jornada até aqui, não foi tão fácil chegar. Até um ponto que um dos meus mentores me disse o seguinte, Rafa, faz a analogia aí. Eu já tive esse momento de pensar, eu também saber se daria certo começar só com maquinárias. E na verdade, eu já comecei os meus negócios, quando eu comecei o meu negócio, o primeiro negócio de batata espiral até, é isso lá, a gente tá falando lá de 2007 pra... 2007? É, 2008 mais ou menos ali, né? Já há muitos anos atrás, um dos meus mentores, no período, eu comecei a falar, poxa, será que eu faço esse negócio mesmo acontecer? É, ou não faz? Eu sei, eu sou até bom na cozinha, porque eu já era muito bonzinho na cozinha, tá? É, eu já era, já tinha habilidades na área culinária. Não habilidades profissionais, mas eu sabia fazer o negócio. Então, o que que eu pensei? Poxa, meu dinheiro, minha grana tá curta, né? Naquele momento eu tava completamente quebrado, tava devendo ali, é, mais de 93 mil reais ali, de 93 a 97 mil reais em dívidas. Eu já tinha vendido tudo que eu tinha, vendido carro, algumas casas que eu tinha, é, vendido até mobília de casa, dinheiro que tava guardado eu vendi, vendi televisão, videogame, bicicleta, vendi tudo que eu consegui vender. O estoque que eu tinha das minhas lojas anteriormente, pra poder arcar e quitar aquela dívida ali, é, com os credores. Só que foi um negócio bem complexo. Eu acabei vendendo tudo que eu tinha pra poder pagar, a dívida continuava, e não tinha mais nada que eu pudesse vender pra poder quitar a minha dívida, né? E isso foi um período muito difícil da minha vida, que me levou a me afundar um pouco, é, um pouco não, eu me afundei numa depressão, quase que uma depressão profunda, é aquela vontade de morrer todo dia, sabe? O negócio, aquele desejo de, que Deus me carregasse pro caminho dele ali, porque o negócio não tava funcionando dentro do meu coração mais, sustentar aquela vida aqui fora, pra mim não fazia mais nenhum, ou qualquer sentido. Então, eu comecei a entrar num processo de desespero, porque eu não tinha clareza do que fazer, né? Eu tentava de tudo, ou seja, qualquer ferramenta que aparecia na minha frente, que estava à minha disposição. Pessoal que tá no YouTube aqui, galera, talvez não tá funcionando pra vocês aí, o áudio tá com alguma pano no áudio, a gente precisa descobrir isso, eu não sei como é que resolve isso aqui agora, no meio da transmissão. Então, eu te convido a ir lá pro Facebook, lá na minha página no Facebook, Rafael Alvorep, ou no Instagram, Rafael Alvorep também, vocês vão me encontrar, eu tô ao vivo lá nas plataformas também. Corre pra lá, depois eu pego aquela aula de lá também, vou repostar aqui pra vocês, pra todo mundo participar e não perder nada. e aí, eu não tinha clareza, eu só achava que eu tinha que vender, 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 e não tinha entendimento de qual era o comportamento, a mentalidade, e que eu precisava de uma estratégia pro meu negócio. Eu precisava de uma estratégia pra me retirar daquela situação que eu tava vivendo. E eu coloquei toda a responsabilidade do meu negócio, toda a responsabilidade de resolver mais de 90 mil reais em dívida, em cima de equipamentos. E eu não sei se é, eu não sei não, eu tenho certeza que essa não foi a melhor ideia que eu tive naquele momento. Mas, no momento de desespero ali, de tentando buscar uma saída, buscar uma solução, era a única coisa que eu via na minha frente. Poxa, eu tenho essa máquina, então eu vou pegar e fazer esse negócio acontecer, gerando mais dinheiro, eu vou pegar mais maquinário, e eu vou colocar investir em maquinário, e isso vai dar certo. E beleza, de fato, por algum tempo, isso até funcionou nos meus resultados. Eu me trouxe alguns, iniciou a minha tentativa de evitar isso. eu vi que aquilo era uma oportunidade também, mas, sem que eu desenvolvesse uma mentalidade empreendedora, eu não conseguiria sair. Porque eu estava entrando todo dia, era um ciclo vicioso, eu tentava fazer uma coisa, o dinheirinho que entrava, não saia do lugar. Então, eu ficava naquela coisa, aquele, aquele loop, né, eu ia lá, conseguia, voltava, conseguia, voltava. E isso não resolvia os meus problemas, e me fazendo ficar repetindo ali mesmo o processo, dezenas de vezes, por não saber como desenvolver o empreendimento. Eu acredito que hoje você, quando está começando, está tentando montar uma empresa, tá? A lanceira que você pense, poxa, eu quero só ganhar uma grana aí, estou na quarentena aqui, estou de bobeira, não tenho outra opção, então eu gostaria de fazer alguma coisa, pelo menos ganhar um dinheiro. Será que dá para fazer isso, se eu ganhar só pelo menos uma graninha ali, com o meu negócio, vendendo as batatinhas, montar um delírio? Será que é possível? Sim, é extremamente possível, simplesmente possível você fazer isso. Agora, eu não sei se isso vai levar você, para um resultado que você prospecta. Se você sonha em empreender, eu vou te falar um negócio, você está aqui no canal certo. Se você quer simplesmente aprender umas receitinhas, para você ganhar um dinheirinho, fazer alguma coisinha, eu acredito que você está no canal errado, literalmente. Mas, dentre tudo, para os dois quesitos, você vai estar aprendendo aqui. Então, eu vou fazer uma analogia, para você entender, o que que funciona, o que que funcionou para mim, no meio daquele olho do furacão. Um dia, o meu mentor falou, ah, foi o seguinte, não adianta você ter o melhor produto do mundo, se você não consegue vender. E também, não adianta você saber vender muito bem, se você não sabe fazer um bom produto. Então, assim, uma coisa está completamente ligada, a outra. É uma coisa homogênita, uma coisa misturada ali demais, para a gente tomar só a decisão, que só um curso resolve, ou que só um equipamento vai resolver. Nenhum dos dois se resolve sozinho. Você precisa ter uma complementação, porque a sua mentalidade é quem vai dirigir a coisa. Quem que coordena o seu negócio? É o fritador ou é a sua cabeça? Então, a gente precisa entender que assim, na analogia de um carro, vamos fazer a analogia de quem está querendo dirigir. Na hora que você vai dirigir, quer tirar sua habilitação, o que que você precisa? Você precisa comprar um carro, e testar com esse carro, dirigir aí pela rua, ver o que que acontece. Opa, agora já aconteceu, deu certo, atropelei uma pessoa, matei, ou não atropelei ninguém, consegui dirigir, ou eu bati o carro, ou eu sofri muito, eu estraguei a caixa de marcha. O que que tem que acontecer primeiro, para você ter a clareza, que você tem que ter uma habilitação, para você dirigir nas ruas. Então, não ter essa habilitação, pode ser um risco muito maior. Eu estou usando isso como analogia, eu acho que o negócio não é tão drástico assim, de você cometer um acidente, de viver um acidente ali, por conta de uma habilitação, mas é algo que você precisa ter em sua mente. Será que hoje, você adquirindo um veículo, você simplesmente entra no carro, sai dirigindo, vai dar tudo certo? Pode sim dar tudo certo, mas também pode dar tudo errado, tá? Se você parar para observar, o Detran hoje te parando, porque você está dirigindo sem habilitação, o que que eles vão fazer? Vão prender o seu carro. No negócio, é a mesma coisa, se você está lá, você não tem alvará de funcionamento, você não tem as boas práticas de manipulação de pratos, você não tem um processo de esterilização da sua cozinha. O que que vai acontecer? Vigilância sanitária vai chegar lá e vai fechar o seu negócio. Então a gente consegue usar uma analogia que funciona muito pareada uma com a outra, não é uma coisa ímpar da outra não, é muito pareado mesmo ali, os dois andam juntos. Então assim, eu acredito que quem coordena o empreendimento é a mentalidade do empreendedor, do empresário. É a sua cabeça quem vai dirigir a sua empresa, não são os equipamentos que vão dirigir a sua cabeça. Mas, você tendo toda essa clareza de onde começar, é o que vai te levar. Hoje a sua condição é de fazer o que? Ah, a minha única opção hoje é começar com a batata, de algum jeito, é comprar maquinário e ir pra cima. Então beleza, é dessa forma que você tem pra começar. Agora, existem as prioridades. Por exemplo, vocês sabiam que é possível montar um negócio em apenas 48 horas, fazendo investimentos de 200 reais? Você começar um dos processos de venda com as batatas, um dos mais lucrativos que tem, você consegue começar com 200 reais? Será que isso faz sentido na sua cabeça? Mas, sem ter clareza sobre esses processos, sobre esse desenvolvimento desse prato, será que você consegue fazer isso sozinho? Então, eu, no momento da virada, que eu precisava ter uma virada na minha vida ali, eu tive que buscar um mentor pra poder me ajudar. E nesse processo de ter uma mentoria me ajudando ali, foi que tudo se fez diferente. Como eu já contei essa história pra vocês, mas eu acho que ela é muito importante você saber, chegou um momento que eu tava vendendo de 200 a 500 reais ali por dia, sempre batia nessa média, um dia eu vendia 200, outro dia 500, 500, depois caia 200, às vezes 300, então eu tinha essa variação, trabalhando com as batatas espirais, e eu sabia que isso não pagaria minha conta nunca, e ainda, cada dia, meu custo de vida tava aumentando, e eu precisava solucionar esse problema. Então, o que eu decidi fazer nesse processo? Foi buscar uma forma de resolver esse problema, e aí eu busquei na internet, acidentalmente também, caiu ali meio que na minha frente, um curso onde ensinava como vender 10 vezes mais o valor que eu já vendia. Aí eu pensei, poxa, se eu tô fazendo de 300 a 500, 200 a 500 reais por dia, é 500 vezes 10, então a gente tá falando de 5 mil reais aqui por dia. Então, que tal se eu investisse nisso? E aí eu comecei a pensar, o que fazer? Não tinha grana, eu fui lá, corri atrás, investi nesse treinamento, e foi completamente diferente da realidade que eu estava vivendo. De fato, o treinamento teve total capacidade e autonomia de me ensinar como fazer minhas vendas 3, 10 vezes mais. Então, eu saí de um negócio que eu estava vendendo ali 500 reais por dia, para um negócio que estava me dando faturamento de 5 mil reais por dia. Então, o que aconteceu? Num período muito curto de tempo, ali naquele mesmo ano, eu consegui quitar a minha dívida. Não foi tudo quitado só com batata, esses mais de 90 mil reais aí, não foi quitado só com batata, tá bom? Eu tive outras coisas que eu consegui fazer no decorrer do tempo também, algumas outras prestações de serviço, inclusive prestações de serviço como mentoria, igual essa que eu faço com vocês aqui, foi consultorias em cima de pequenas lojas de distribuidores de alimentos, para desenvolvimento de rotas e vendas, ensinando vendedores a vender, então eu cheguei a fazer isso aí para algumas empresas, inclusive fui muito bem pago com esse processo e foi o que me ajudou a concluir, mas quem pagava todo dia um boleto ali de 3 conto, 4 mil reais, eram as batatas, era uma barraquinha que estava na rua que estava fazendo isso aí para mim por dia, mas lembrando, ah, mas 5 mil reais por dia estava fácil você quitar, em 10 dias você pagou 50 mil, não, faturamento não é lucro, tá? Eu faturava 5 mil reais por dia, mas lembre, 500 reais de faturamento, qual que é a minha margem de lucro? O que sobra líquido ali para mim? Então, tirando tudo isso, lembrando, papai de 4 meninas, tinha que me manter, tinha que manter tudo, eu tinha uma estrutura de vida já, eu quebrei no processo que eu estava passando, eu havia quebrado financeiramente e em cima disso eu precisava manter também a minha estrutura de vida e aí eu tive que montar outros negócios, agora pensa o seguinte, nesse mesmo material que eu estava recebendo para aprender a vender 10 vezes mais, eu aprendi também como coordenar um negócio para que ele se mantesse, para que ele se sustentasse no mercado que eu estava implementando, em nenhum momento, em nenhum momento para o Rafael, os equipamentos resolveram a minha vida, é uma coisa que eu costumo falar para vocês, olha, equipamento não faz venda sozinho, equipamento, maquinário não resolve problemas de empresa, maquinário não ajuda você a solucionar o crescimento da sua empresa, da sua lucratividade, agora, equipamentos corretos com uma mentalidade correta, ou seja, um carro na mão de quem sabe dirigir, ele vai daqui para qualquer lugar do mundo que ele quiser, tá bom? Porque o motorista sabe como se virar naquele quesito ali, então, tenham muito cuidado no momento de fazer aquisição, eu como eu disse, eu acredito que um não anda sem o outro, mas, iniciar um projeto sem mentoria, sem saber para que lado vai, é achar que é só eu coloquei ali e está tudo certo e vai funcionar, pode funcionar, tá? Eu garanto a você que pode funcionar como funcionou já para mim, tá? Mas se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu garanto para você que provavelmente eu não estaria fazendo essa aula aqui hoje, né? Os resultados que eu teria na minha vida seriam muito diferentes, eram incomparáveis, incomparáveis, tá? Até mesmo hoje, se eu conseguisse aplicar tudo o que eu já aprendi com os meus mentores, eu garanto para vocês que os meus projetos seriam uma coisa assim, não tem explicação do tamanho que seria, de tanto que eu já investi em treinamento para poder aprender, mas, os maquinários corretos na mão de quem sabe utilizar, eles também vão te trazer todo o resultado que você precisa com muita diferença e com muita capacidade, porque quando a sua mentalidade fica muito boa, você precisa aprender também um processo para desenvolver um produto com mais agilidade, ou seja, você precisa de equipamentos que te dê capacidade de produção, porque quando a sua mentalidade sabe o que fazer, tudo vai ficar na sua mão com muita facilidade, você vai ter muita clareza de tudo o que você está fazendo, você vai ter muita facilidade de apresentar esse produto para o mercado e ainda em uma quantidade de venda que é exorbitante, então você consegue vender bastante, só que se você não tem maquinários que tem uma capacidade de produção, nada vai resolver, provavelmente na sua vida, e aí você vai ter muito cliente querendo, você vai ter aquele gatilho mental da escassez, a procura versus demanda, então você tem muita procura, mas você não tem demanda para poder atender a sua clientela, isso pode ser bom de alguma forma, é bom porque a sua marca fica uma coisa mais exclusiva, mais ruim porque você teria ali a oportunidade de resolver a sua vida financeira, a vida financeira do seu negócio e você não consegue resolver porque seus equipamentos não te dão autonomia para fazer isso, aí eu vou lá e te pergunto, ah, então o melhor é ter um equipamento massa que tenha capacidade de produção, é, tendo mentalidade sim, mas, vamos pensar aqui comigo, você tem um, você vai lá e investe em maquinários de altíssima produção, de alta capacidade para você fazer o seu trabalho, mas quem vai vender isso aí, tá, quem vai comercializar esses produtos, e aí, vamos lá, a outra questão é a seguinte, para eu vender muito, qual é a capacidade que eu tenho, qual é o maquinário correto para fazer uma produção de grande quantidade, né, vocês pararam para observar, existem hoje maquinários aí, de empresas bem conhecidas, que fazem mais ou menos o que a gente oferece aqui, tá, e eles oferecem uns tanques de fritura gigante ali, bem grandão, só que aquele trem ali não frita nada, você já colocou para, coloca aquele trem para poder trabalhar ali, ele não resolve o seu problema, e aí você pega um dinheiro que você poderia ter investido no equipamento correto, que traria o resultado para você, esse dinheiro está investido, investido não, está gasto, porque não tem mais volta, é um dinheiro que você gastou ali numa coisa que não tira o seu projeto do lugar, porque não tem capacidade de produção, então na hora de você idealizar aí, pensar na questão do equipamento, maquinário, qual que é o maquinário correto, qual que é a capacidade de produção que eu preciso ter, o que vai afetar ou não, o que que eu preciso realmente, vamos lá, seguindo aqui no fritador, qual é a temperatura exata, máxima e mínima e estável que eu preciso nos meus maquinários para que eu tenha um produto de boa qualidade no meu processo de preparo, qual é, qual que é o processo de preparo correto para trabalhar com aquele maquinário, o que que eu consigo fazer de engenharia, de cardápio com aquele maquinário, então assim, está vendo que uma coisa precisa estar atrelada a outra, sua mentalidade empreendedora precisa estar envolvida, agora, onde que eu desenvolvo mentalidade? Buscando experiência de quem já fez esse negócio, tá, é você entendendo o que alguém já fez nesse mercado, qual é o caminho das pedras, onde alguém já passou e pode te ajudar a passar também, onde alguém já se resolveu ali, já sabe, aqui você tropeça, aqui você toma prejuízo, ali você tem lucro, já faz o negócio, começa a fazer isso aqui agora, porque daqui a X dias mais ou menos, dentro desse período aqui, você vai começar a ter resultados com isso, é todo um plantio em cima de um projeto, então, quando você tem mentalidade, você não entra naquela estatística do próprio Sebrae, que fala que, não fala não, que prova que sete em cada dez empresas criadas dentro do Brasil, isso não é no mundo inteiro não, é dentro do Brasil, sete em cada dez empresas tem que fechar as portas em menos de um ano de vida, em três meses já começam os primeiros a fechar as suas portas ali, e agora por quê? Será, ah, mas o cara tinha um equipamento, tinha quantas empresas você não já viu aí no seu dia a dia, que estava lá uma loja montada, completa, perfeita, que você mesmo ela falava, caramba, eu com isso nas mãos eu faria um, nossa, eu ganhava dinheiro demais, e o outro estava lá fechando, não conseguia vender, não conseguia gerar o resultado que ele estava prospectando, isso é por quê? Por conta de não ter metodologias de desenvolvimento do negócio, não saber lidar com o próprio empreendimento, não saber o que fazer para que essa empresa de fato funcionasse, tá, então, desenvolvam juntos esse segmento aí para você trabalhar. Ontem nós fizemos uma live onde eu mostrei para vocês o passo a passo para montar o preço de custo e o preço de venda dos seus produtos, das suas batatas. Foi uma aula de mais de duas horas, foram quase duas horas e cinquenta minutos ali, quase três horas de aula. E no começo estava todo mundo ali, uh, massa, dinheiro, muito legal, aí na primeira hora de aula estava lotado, na segunda hora de aula caiu mais da metade, na quase terceira hora de aula tinham os poucos que vão fazer a diferença. Então, ou seja, a peneira está acontecendo, vocês alguns estão percebendo e outros não, mas tem uma peneira que está acontecendo aqui no nosso dia a dia com as batatas. Você acha que é simplesmente um monte de vídeo que a gente está colocando aqui para poder resolver a sua vontade desse negócio? A intenção realmente é que você monte o seu negócio para provar para você que isso é possível você resolver sua vida com as batatas. As batatas têm total capacidade financeira de resolucionar a sua vida. Ah, mas você não sabe o meu curso de vida, mas dá para fazer. Batata já paga, me ajudou a pagar mais de 90 mil reais em dívida, fora tudo que a batata já trouxe para a minha vida. Se eu conseguir pagar em dívida, me mantendo ainda, imagina o que eu fiz depois, tá? Só fazendo um curso simples ali, imagina tudo que eu aprendi a fazer nessa jornada aqui, tá? Então assim, essa estatística do Sebrae aí, ela não pode acontecer na sua vida, a sua mentalidade, ela precisa estar blindada para que você consiga alcançar o resultado definitivo. Assim como foi essa peneira de ontem, a peneirinha ali está passando, vocês estão vendo alguns, não. Usem o conteúdo para provar para vocês que é possível, mas existem a separação dos homens dos meninos, aqui nós estamos fazendo a separação das meninas, das mulheres, tá? Entenda que uma coisa está acontecendo e às vezes você não está percebendo. Essa crise mundial, essa pandemia, tal pandemia que mata milhões de pessoas toda hora, toda hora caindo um de coronavírus, essa bosta dessa informação maligna que enfiaram aí, vocês não estão percebendo talvez, mas simplesmente o dinheiro está mudando de mão. O dinheirinho está simplesmente trocando de mão, tá? Está sem sonho, indo e volta. Pessoal, o pessoal que está aqui no YouTube, vão lá para o Instagram ou o Facebook, tá? A gente vai tentar resolver esse negócio do YouTube aqui, vou chamar um técnico para fazer isso aqui para mim. Aí o que acontece? O dinheiro está mudando de mão, galera, o dinheiro está mudando de mão, vocês não estão vendo. As batatas, eu falei a vocês que chega o momento que tem que explodir, hoje está explodindo, quem está colocando a batata, porque olha só, está todo mundo preso dentro de casa e as compras no delivery só está sendo o quê? Pizza, macarrão, massa, lasanha, é hambúrguer, 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 a galera já chegou a hora que você não suporta mais aquela mesma coisa e você tem a oportunidade de oferecer algo completamente diferente no seu mercado, completamente inovador no seu mercado e você está dando mole com isso aí. Então, onde que está a mentalidade? Quando que seu equipamento vai fazer isso sozinho? Quando que seu equipamento vai te mostrar, vai acontecer isso lá na frente. Então, hoje eu acredito que o treinamento ele possa ser um curso, um programa onde você participa, ter uma mentoria é obrigatório para quem quer empreender, principalmente dentro do Brasil que essa parada aqui não é só assim, não é parte de mágica não. É fácil você ir para a rua, mas eu quero ver você se manter na rua. Entendeu? Se você quer ter de fato uma empresa que esse negócio você consiga constituí-lo, agora está constituído, você pode pegar esse negócio e ser o financiador de outro projeto, você tem que ter mentalidade. Pergunta se o seu fritador vai fazer isso sozinho. Pergunta se a sua empresa, se a sua loja ali vai conseguir fazer isso sozinho, se ela vai te orientar. Dá para fazer? Dá, pessoal. Eu garanto para vocês que daí eu comecei sem ter mentoria. Valeu a pena? Eu consegui chegar aqui. Eu tive muitos amigos que começaram essa jornada até mesmo junto comigo, junto comigo, lado a lado, a gente tentando fazer junto, eu fazendo de um lado, ele fazendo de outro. Cadê eles? Alguns até trabalham hoje junto comigo, mas não comigo, trabalhando para mim, na verdade. Então, assim, eu não sei até onde a sua clareza sobre tomar essa decisão vai funcionar. Agora, tome essa analogia de que os equipamentos são um carro. Um curso é a sua CNH, sua carteira de habilitação para dirigir. Dá para ficar, dá para comprar um carro sem ter habilitação? Dá sim, não tem problema. O risco é seu. Assume o risco e aguente as consequências. Agora, se você vai tirar uma CNH que você não vai poder comprar um carro, e aí? Mas, no nosso quesito aqui, quem sabe trabalhar com o negócio, quem tem inteligência de negócio, Rafa, eu invisto nisso. Teve um aluno até que fez uma coisa como essa. Tinha algum conhecido dele lá, eu acho, não lembro se era conhecido se ele contratou uma empresa. Ele fez o treinamento comigo e aí ele falava, eu não tenho mais dinheiro, investi todo o dinheiro para começar o treinamento com você e agora eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? Dentro do treinamento, eu falei, cara, assiste as primeiras aulas do curso. E nas primeiras aulas ele já entendeu ali o que ele poderia fazer mais além. E aí ele pegou uma empresa que tinha na cidade dele lá, não sei se era conhecido ou não, mas ele foi lá e locou os equipamentos. E nesses equipamentos ele aprendeu o que fazer para ter o mesmo faturamento. Lembra que eu falei lá quando eu estava começando? Aquele conteúdo que eu aprendi quando eu estava começando e aprendendo a vender as batatas dez vezes, dez vezes mais, cadê? Dez vezes, dobrar em dez vezes a quantidade de vendas. implementou, ele conseguiu implementar no projeto dele e o que aconteceu? Ele locava os equipamentos, olha, quero alocar aqui o seu fritador, eu preciso disso aqui. Ele colocava os equipamentos, pegava ali, alugava os equipamentos e ele fazia o trabalho. Em uma semana de trabalho ele já conseguiu dinheiro para montar a loja. Então, existem caminhos para você fazer. Agora, sem ter inteligência sobre esse projeto, como é que você toma atitude de uma coisa dessas? Como é que você vai alocar uma coisa que você não dá conta nem de fazer o prato funcionar? Como é que você vai investir num negócio que você não sabe nem como é que faz um prato se ficarem de boa qualidade? Como é que você vai alocar um empreendimento ou comprar maquinário se você não sabe coordenar o seu empreendimento? Se você não sabe quanto que você pode ganhar com isso? Quanto que você deve ganhar? Quanto que você está ganhando de fato com esse negócio funcionando? Será que realmente isso faz sentido na sua cabeça? Por quanto que você tem que vender sua batata? Por quanto que você não pode vender a sua batata? Galera do Youtube pessoal que está chegando aí vai para o Facebook essa aula está lá no Facebook ou daqui a pouco eu vou repostar essa aula aqui para vocês tá bom? Eu preciso descobrir o que está acontecendo nessa bosta desse sistema eu tenho um sistema que trabalha nas três plataformas ao mesmo tempo está maior chatice isso aqui mas eu me comprometo a resolver para vocês ainda hoje nós teremos mais três aulas pela frente hoje às 14 horas às 17 horas hoje eu vou entrevistar inclusive o senhor Marcos Lousada que está aqui também é dono do busão você vai ser meu entrevistado de hoje às 17 horas então o senhor já se organiza que eu vou entrevistar o dono do busão em uma batataria o cara pegou um ônibus tirou todos os bancos tirou o motorista tirou o cobradão e transformou numa cozinha industrial e montou a própria batataria dele ali e faz um negócio ele toca o terror na cidade dele eu não vou falar muito mas eu vou deixar você ter a oportunidade de conhecer eu vou entrevistar o senhor você já se prepare e se for possível estiver perto aí de você eu quero fazer essa entrevista com você dentro do seu busão ali mostrando para todo mundo inclusive mostrando o seu endereço para quem quiser e puder ir conhecer chegar até lá acabando a pandemia eu prometo que eu vou fazer uma visita lá no busão que eu quero conhecer isso de perto mostrar um fazer um videozão massa para vocês lá vendo tudinho tá bom mas hoje às 14 horas eu fico atento e aí no youtube aqui já vai resolver tudo isso para vocês daqui a pouquinho tá bom então entenda que a mentalidade ela precisa estar linkada uma a outra um empreendimento é o seguinte quando você sabe o que fazer como vocês já viram o resultado de quase todos os alunos que eu entrevistei os alunos eles conseguiram trazer todo o investimento de volta em apenas duas semanas em duas semanas a galera já estava com o dinheiro de volta no bolso dinheiro que eles tiraram da caderneta dinheiro que eles pegaram emprestado dinheiro que eles começaram sem ter dinheiro e já estava de volta no bolso deles ali todo mundo vivendo feliz e hoje crescendo ainda mais as batatarias deles tá então assim mentalidade eu acredito que tem que casar junto então se isso ficou mais claro para você qual que é o melhor Rafael comprar equipamento ou investir em treinamento bom é você que vai ter que tomar essa decisão você está comprando um carro sem carteira ou está desenvolvendo uma carteira sem ter condições de comprar um carro mas você pode colocar faz seu Uber ali trabalha com o carro locado você tem condições de fazer esse negócio acontecer existe solução para tudo que você quiser basta você saber qual é a sua prioridade real qual é a prioridade hoje para a sua vida para o seu projeto para o seu negócio qual é a real prioridade tendo essa clareza sabendo qual é a prioridade que você precisa implementar no seu empreendimento hoje isso fica muito fácil de você ser feliz dentro da sua batataria de ganhar o seu dinheiro de ser bem pago pelo que você está fazendo bom então é isso que está acontecendo aqui na batalha empreendedora basta você tomar essa sua decisão no que fica mais fácil agora que você tem mentalidade para decidir o que fazer se prepara porque hoje às 17h a gente está com a galera do busão o busão se organiza o mais rápido possível às 17h estaremos juntos ao vivo mostrando para vocês um cara que está arrepiando de vender batata o cara manda na cidade e está reinado do busão já daqui a pouco acho que ele vai escrever lá castelo busão porque não tem condição de tanto que é o negócio do toque terror ali tá então gratidão pela sua presença você acabou de participar do programa batata frita aqui onde eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais ensinando o que você precisa fazer para se tornar um batateiro expert montar sua batataria de uma vez por todas e começar verdadeiramente a trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade eu sou Rafael Auret e eu te vejo no próximo episódio lembrando 14 horas eu estou ouvindo ao vivo com vocês valeu tchau 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 tchau